Zezé de Camargo, diz que Luan Santana é o artista número um do Brasil e acabou falando sobre o Gustavo Lima também. Outro assunto, eu vou colocar tudo que aconteceu, roda a vinheta. Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Beito, você está aqui no Canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal para você receber vídeos novos, aqui a gente fala tudo sobre a música sertanejo, inclusive no último vídeo aí a gente fez uma curiosidade muito massa, cinco músicas que ainda não foram lançadas de participação da Marília Mendonça, então aqui a gente fala tudo sobre a música sertanejo, curiosidades, notícias polêmicas, análise de discos, composições. Aqui não tem mimizento não, aqui não tem mimimi não. O que a gente não faz é fofoca, que é trazer algo do bastidor, segredo e soltar para vocês. A gente fala fatos. E o fato que aconteceu foi o seguinte, o Zezé de Camargo, uma lenda, um ícone, referência para toda a música sertaneja, acabou indo no podcast, Flow Podcast, para quem não sabe, o Flow Podcast foi o primeiro, né? É referência para todos os outros podcasts. E o Zezé, que na minha opinião, acho que ainda ele não foi nenhum podcast sertanejo, né? Tem três aí, né? Ele foi lá no Flow Podcast e acabou falando diversos assuntos, foi muito massa o podcast do Zezé. Ó, já vou falar de começo aqui, que sempre tem uns mimizentos, né? Ah, os lacradores. Eu não tenho nada contra o Luan, não tenho nada contra o Zezé, não tenho nada contra o Gustavo. Pelo amor de Deus, tá? Tem gente sempre que quer inventar coisa. Enfim, o Zezé foi no Flow Podcast e acabou falando sobre o Gustavo e falando sobre o Luan. Assuntos diferentes, eu vou colocar os dois aqui para vocês e eu vou dar a minha opinião, tá? Vamos começar aqui com o vídeo do Zezé falando sobre o Luan Santana, que para ele é o artista mais completo do Brasil atualmente. Confere aí. Já vieram aqui do Luan. Não, eu vi, não, de brincadeira, eu vi o do Luan. É? Acabando ver, é. Luan que é gente fina pra caralho, né, cara? É, moleque, moleque muito especial. Eu considero o Luan hoje, de verdade mesmo assim, artisticamente falando, eu considero o Luan o maior artista do Brasil hoje. É um cara, para mim, mais completo de todos eles, assim. Sei que muitos vão ficar chateados com o que eu estou falando, mas... Porque ele é assim, ele tem postura, possui um palco, a produção dele é boa, os clipes é bom, ele grava bem. Pô, e o mais importante, ele é simpático pra caralho. Isso que é foda. É difícil, não dá pra não gostar do Luan. Aí ele é gente boa pra caralho, pô. Também, mas muita gente tem aquele preconceito, porque ele fez muito sucesso com a... Como a gente teve lá atrás também. E passou a outros assuntos, ele acabou falando sobre o Gustavo Lima. E eu vou dar minha opinião após você ver o vídeo, eu quero saber se vocês concordam comigo ou não. Confere aí o vídeo que o Zezé acabou citando o Gustavo Lima. E esses caras têm obrigação hoje, esses caras têm sim, obrigação. O que eu falo... Eu falei esses dias sobre o Gustavo, que é um cara que tá na onda, né? O Gustavo Lima. E eu sei do conhecimento musical que o Gustavo tem. O Gustavo é capaz de cantar qualquer gênero musical. Ele tem condição vocal pra isso. Ele conhece de sertanejo pra caralho. E ele tá gravando as negocinhas do Piseiro. Gravando essas coisas lá do Nordeste que vem pra cá, tudo. É um momento tal. Mas eu acho que ele, como cantor, como hoje, um cara que tem um pulpo muito grande, ele tem condição hoje de pegar e falar assim, escuta isso aqui, escuta isso aqui, cara. Isso aqui é bacana. Sim. Então o artista tem essa responsabilidade de pegar... Eu tava estourado no tudo. Chamei o Chico Buarque pra cantar comigo. Cantei uma música com o Chico Buarque que é um cara pica. Concorda? Claro. Então eu acho que o artista, no caso, eu tô no momento... O momento é meu. O que eu vou falar agora as pessoas vão ouvir. Sim. Aí sim, sabe? Essa responsabilidade é dessa galera. Aí você tem que pegar, trazer... Bom, sobre o Luan Santana, na minha opinião, não tenho o que comentar, turma. É a opinião do Zezé. Se eu falar que um artista... O Zé da Esquina é o melhor artista do Brasil, pra mim, é a minha opinião. E todo mundo tem que respeitar, na verdade. Agora, sobre o Gustavo Lima, eu já tenho uma opinião diferente, turma. O Zezé quis usar ali, né? Falou sobre o Gustavo Lima, que o Gustavo Lima está na onda e que os olhos das pessoas estão para o Gustavo Lima, do que o Gustavo grava ou não. Usando como referência o começo da sua carreira, quando ele estava também na onda. Que todo mundo olhava pra Zezé de Camargo e Luciano. Que, na época, ele trouxe obras relevantes pras pessoas, quando ele estava chamando a atenção das pessoas com o seu trabalho. Ele citou lá que ele gravou, eu não sei quem, do MPB ou algo do tipo. Usou uma referência que o Gustavo, agora que ele está na onda, ele está gravando com o Piseiro. Na minha opinião, ele quis dizer que o Gustavo não está gravando obras relevantes, já que ele está na onda, que todo mundo está usando ele como referência e tudo mais. Isso é a minha opinião, tá, turma? Vocês concordam com a minha opinião ou não? Comenta aí abaixo, tá, turma? Até porque esse canal aqui é um canal de opinião também. Além de a gente passar a notícia pra vocês, a gente dá a nossa opinião. Porque, se não, vocês vão ler aí a notícia em qualquer lugar e está tudo certo. Se você está vendo até o momento, você está querendo saber a minha opinião. E a minha opinião é essa. O Zezé, e já que todo mundo fala nos bastidores, né, que o Zezé, ele não serve, tem uma briga entre o Zezé e o Gustavo, não sei o que aconteceu. Tem alguns boatos, mas eu não trabalho com boato, trabalho com fato. E é o fato que eu estou falando pra vocês, é esse daí do podcast. E o Zezé, ele não segue o Gustavo Lima, o Gustavo Lima também não segue o Zezé. Pra quem não sabe, o Gustavo segue o Luan, normalmente. O Luan, inclusive, já falou sobre o Gustavo Lima em uma entrevista do parceiro Piunti. E ele se encontrou com o Gustavo. Tomaram vermelhão, né, um campare lá, trocaram ideia. É muito massa ver essa amizade ou essa parceria entre os dois principais cantores solos do sertanejo. E aí, turma, eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo. É um vídeo, podemos dizer, polêmico, sim. Mas é o fato. O Zezé estava ali ao vivo e falou o que ele falou. E a gente está dando a nossa interpretação. É a minha interpretação que eu escutei do Zezé. E pronto, acabou. Se a minha fala não importa, o que eu acho não importa, tá tudo bem. Se é verdade ou mentira que eu falei, é a minha interpretação. E é o meu jeito de ver o que aconteceu aí no vídeo do Zezé falando sobre o Gustavo Lima. Comenta aí abaixo. Deixa o dedo no like. E se inscreve no canal, tá, turma? Tem algumas coisas que a gente, principalmente artista, quer dar uma cutucada no próximo, né? E às vezes não é muito legal quando é exposto para a mídia. Se você não quer que o que você falou na mídia seja exposto na mídia, é melhor não falar, né? Ou sei lá. Se você é uma pessoa pública e você cria uma polêmica, se você faz alguma besteira, não estou falando que o Zezé fez uma besteira, estou falando no contexto geral. E você não quer que isso viralize, que isso vire notícia? Só não fazer, né? E esses caras têm obrigação hoje? Esses caras têm sim, obrigação. O que eu falo? Falei esses dias sobre o Gustavo, que é um cara que está na onda, né? O Gustavo Lima. E eu sei do conhecimento musical que o Gustavo tem. O Gustavo é capaz de cantar qualquer gênero musical. Ele tem condição vocal para isso. Ele conhece de sertanejo. Pra caralho. E ele está gravando as negocinhas do Piseiro, gravando essas coisas lá do Nordeste que vem pra cá tudo. É um momento e tal. Mas eu acho que ele, como cantor, como hoje, um cara que tem um pulpo muito grande, ele tem condição hoje de pegar e falar assim, escuta isso aqui, escuta isso aqui, cara. Isso aqui é bacana. Sim. Então o artista tem essa responsabilidade de pegar. Eu estava estourado no tudo. Chamei o Chico Buarque pra cantar comigo. Cantei uma música com o Chico Buarque que é um cara pica. Concorda? Claro. Então eu acho que o artista, no caso, eu estou no momento, o momento é meu. O que eu vou falar agora as pessoas vão ouvir. Sim. Aí sim, sabe? Essa responsabilidade é dessa galera. Eles têm que pegar, trazer...